Essa progressão de regime é absurda. Lula quer dar um calote na justiça, não pagando a multa que deve de 4,9 milhões de reais pelos crimes que cometeu. A justiça apresentou hoje a Lula o novo cálculo. Lula deve recolher multa de 4,9 milhões para migrar ao semiaberto. A grande verdade é essa. Lula quer dar um calote na justiça, já roubou dos brasileiros, quer dar um calote no poder judiciário, nos brasileiros mais uma vez, não pagando a multa que deve de 4,9 milhões de reais pelos crimes que cometeu. Lula paga pelos crimes que cometeu e vai continuar preso pelo desejo dos povos brasileiros. Aliás, essa progressão de regime é absurda. Tem que ser como o juiz Moro mandou no pacote anticrime. Ou ainda mais, sem saidões, sem progressão de regime. E Lula que continue preso até cumprir a pena e que pague o que deve e não seja caloteiro.